Estamos chegando mais uma vez, abraçando a todos que nos acompanham. Eu sou o Cleber Duval e este é o TJS, sempre a melhor informação para vocês. Vamos então conferir os destaques desta edição. Hoje disponíveis as curvas de crescimento da Organização Mundial da Saúde. Então quando você vai fazer a avaliação nutricional de peso, de altura, estatura de uma criança ou de um bebê, você tem curvas para cada idade. As últimas homenagens a Roberto Dinamite, o ídolo do Vasco que morreu no domingo. Prefeito declara a situação de emergência em Caratinga por causa das chuvas. Por causa de traição, mulher mata marido a facadas no meio da rua, em resplendor. Assassinato de estudante em Curvelo. Menor suspeito do crime é apreendido. Vandalismo em Brasília. Autoridades mineiras se manifestam contra atos antidemocráticos. E veja também. PM apreende menor de 17 anos com grande quantidade de drogas em Caratinga. Estes e outros assuntos no TJS que está começando. Olá amigos, bem-vindos de volta ao TJS. O menor foi apreendido na noite desta última sexta-feira 6, em Caratinga, por tráfico de drogas. Com ele, a polícia militar localizou 256 pinos de cocaína. A polícia militar apreendeu um menor de 17 anos, já conhecido no meio policial, com grande quantidade de drogas no bairro Esperança, durante patrulhamento da equipe do Tático Móvel. Durante patrulhamento de rotina, nós estávamos próximo ao local, né? Local este, denunciados várias vezes, várias denúncias anônimas, de que no local ali sempre ocorre o tráfico de drogas, disparo de arma de fogo em via pública. E nós ali, efetuando o patrulhamento, nós deparamos com o menor, né? Menor este já conhecido no meio policial, né? Pelo tráfico de drogas, né? E pelo disparo de arma de fogo. Realizamos a abordagem e, durante ali, busca pessoal, foi localizada aí uma quantia em dinheiro, no bolso da bermuda, e, próximo a ele, foi localizada uma arma de fuga, um revólver calibre 32 com três munições intactas. De acordo com a polícia militar, o local em que foi feito o patrulhamento é alvo de inúmeras denúncias relacionadas ao tráfico de drogas. Durante a operação, foram apreendidos 256 pinos de cocaína, duas sacolas de microtubos vazias, R$ 60, uma balança de precisão, um revólver calibre 32 e três munições, também calibre 32. Nós realizamos varredura pelo local e, dentro de uma construção, né? Nós realizamos ali varredura, buscas ali, né? Realizamos diversas diligências ali, onde foi localizado aí o vasto material entorpecentes, né? Pinos de cocaína, material pronto, né? Já para o comércio, foi localizado balança de precisão. As fortes chuvas em Minas Gerais seguem provocando danos humanos e materiais. Neste final de semana, mais um óbito foi confirmado no estado, desta vez no distrito de Santo Antônio de Manhoaçu, em Caratinga. Elzira Crispim Lopes, de 74 anos, morreu após um deslizamento na madrugada deste domingo. A casa dela ficou debaixo da terra. Além de Elzira, residiam outras duas pessoas no local que, felizmente, foram socorridas com vida. A tragédia aconteceu em Santo Antônio do Manhoaçu, distrito de Caratinga. O corpo de bombeiros foi acionado para atender à ocorrência, mas, segundo informado, a equipe não conseguiu chegar ao local do deslizamento devido a problemas nas estradas causados pelas chuvas que jogaram galhos de árvores e barro na pista. Por conta dessas dificuldades, moradores das Redondezas é que acabaram resgatando o corpo de Elzira, transportando-o até o carro da funerária. Este levou o corpo até o IML de Caratinga. De acordo com a Defesa Civil, o acesso à comunidade de Santo Antônio do Manhoaçu e desta para outros pontos permanece difícil devido à queda de barreiras nas estradas e destruição de pontes. A localidade de Sardoá, no Vale do Rio Doce, foi duramente atingida por uma enchente neste domingo. De acordo com os números até agora conhecidos, o transbordamento do Córrego Santo Antônio, que passa pela cidade, destruiu nove pontes, deixou 14 famílias desalojadas e pelo menos 300 pessoas isoladas. O prefeito de Sardoá decretou o estado de calamidade pública no município. Segundo a Defesa Civil do Estado, a localidade recebeu um volume de chuva de cerca de 132 milímetros entre duas e meia e cinco da madrugada de domingo. E a previsão é de que as chuvas no município prossigam até o próximo domingo. Apesar da gravidade da enchente, ninguém se feriu. Sardoá está recebendo doações de colchões, alimentos, materiais de limpeza, produtos de limpeza e materiais de construção para ajudar os afetados pela enchente. O telefone de contato é o 3399-803-6074. Em Governador Valadares, também o nível do Rio Doce subiu nas últimas horas, o que já causa inundação em áreas ribeirinhas. Muitos moradores, especialmente nos bairros Santa Rita, São Tarcísio e JK3, já deixaram suas casas em busca de lugares mais seguros. A cheia foi causada pelas incessantes chuvas que caem nas cabeceiras do rio. O prefeito de Caratinga, Wellington Moreira, assinou nesta segunda-feira 9 decreto declarando situação de emergência no município devido às chuvas. As precipitações ocorridas neste domingo 8, que causaram inundações, quedas de barreiras, destruição de estradas e até uma morte em diferentes pontos do município, foram o que motivaram o doutor Wellington a assinar o decreto. Com a situação de emergência declarada, Caratinga terá facilitadas suas ações para o atendimento e assistência às pessoas afetadas. Veja a seguir as últimas homenagens a Roberto Dinamite, o ídolo do Vasco que morreu no domingo. Olá, amigos, já estamos retornando com a sequência do TJS. Será sepultado nesta terça-feira em Caxias, sua terra natal, o ex-jogador de futebol Roberto Dinamite, o ídolo do Vasco da Gama, foi vítima de um câncer. Essa partida, Roberto Dinamite não conseguiu vencer. O câncer de intestino, descoberto no fim de 2021, tirou a vida deste, que foi o maior ídolo do Vasco da Gama, time do Rio de Janeiro pelo qual disputou 1.110 jogos e do qual foi o maior artilheiro com 708 gols. Pelo Vasco também, Dinamite conquistou um campeonato brasileiro, o de 1974, e cinco campeonatos cariocas. Roberto Dinamite foi o maior artilheiro também da história do campeonato brasileiro com 190 gols. Obesidade é o acúmulo excessivo de gordura no corpo, responsável por uma série de problemas de saúde. O distúrbio vem atingindo cada vez mais crianças, mas pode ser evitado com uma alimentação correta. Veja na reportagem. Os alimentos ultraprocessados têm ganhado cada vez mais espaço nas prateleiras dos supermercados por serem baratos, práticos e disponíveis em todo canto. O consumo desses alimentos aumenta cada dia mais, mas trata-se de uma alimentação menos saudável. Outro fator é que muitas crianças, além de ingerirem esses alimentos nocivos, passam horas diante das telas dos celulares e da televisão. Isso sem falar nos videogames. Esses são hábitos sedentários cada vez mais presentes na rotina delas, contribuindo para que fiquem obesas. De acordo com o Ministério da Saúde, 7% das crianças brasileiras menores de 5 anos estão com excesso de peso e 3% estão obesas. Mariana Correia, especialista em nutrição infantil em Caratinga, conta como identificar a obesidade infantil. Hoje, disponíveis as curvas de crescimento da Organização Mundial da Saúde. Então, quando você vai fazer a avaliação nutricional de peso, de altura, de estatura de uma criança ou de um bebê, você tem curvas para cada idade. Então, esse pai vai levar essa criança ou na unidade de saúde, ou ele vai levar em um acompanhamento profissional individual, com o nutricionista ou o próprio pediatra mesmo, ou ele vai levar, às vezes, essa criança vai ser avaliada na própria escola, pelos programas que a gente tem hoje federais. E aí, você vai medir, pesar, e essa medida de peso e altura, nós vamos fazer um cálculo daquele índice que a gente chama de IMC, que é o Índice de Massa Corporal, e vamos colocar isso em um gráfico específico para o gênero da criança, se ela é menina ou menina, e para a idade dessa criança também. E aí, nesse gráfico, você vai ter o que a gente chama de dividido em percentis. Então, você tem até certo local do gráfico, até certo nível, você tem o sobrepeso, que seria um nível acima ali do peso adequado, e depois desse nível, você já tem a obesidade, né? Então, seria essa classificação. Então, o pai precisa avaliar essa criança como profissional. Mas, né, os pais acabam que, se você vê que a criança tem aquela barriguinha, é uma criança que visualmente já está com peso acima do que os demais da idade dela, já liga um sinal de alerta aí, né? Um sinal vermelho para que o pai leve essa criança para ser acompanhada. De acordo com Mariana, crianças obesas e com alimentação menos saudável, têm mais chances de tornarem-se adultos obesos, arriscando-se a contrair doenças como hipertensão e diabetes. A gente sabe que a obesidade, por si só, ela já é um fator de risco, né? Ela já é uma alteração no metabolismo do corpo humano. Se essa alteração começa muito cedo, as consequências para esse corpo no resto da vida são muito grandes. Então, a gente pode pensar desde doenças como diabetes, pressão alta, até mesmo a própria obesidade num grau mais avançado, né? E que pode diminuir a mobilidade dessa pessoa, diminuir a expectativa de vida dessa pessoa, né? Dessa criança no futuro. Até outros tipos de doenças que, muitas vezes, a gente não vê uma relação tão forte quando a gente olha, mas que tem uma relação importante, como, por exemplo, uma doença autoimune ou como um câncer também. Então, uma das maiores causas de câncer aí é essa correlação com a obesidade e sobrepeso. A obesidade infantil pode ser combatida com a doação de hábitos saudáveis, desde a prática de exercícios físicos até a manutenção de uma alimentação balanceada. E alguns pontos-chave, né, são importantes para a gente poder evitar a obesidade infantil. Primeira coisa, né, a mãe, lá no inicinho, se cuidar na gestação, né, ter um controle muito bem feito, ter um pré-natal muito bem feito, evitar diabetes gestacional, né, fazer esse cuidado desde quando o bebê está no útero. Depois, evitar ao máximo de oferecer açúcar e ultraprocessados nos dois primeiros anos de vida. E quando a criança já está numa idade maior, né, com mais de dois anos de vida, a gente fazer com que essa criança seja ativa, minimamente ativa, consuma o mínimo possível de açúcar e de alimentos ultraprocessados, que seriam os mais comuns, biscoito, iogurte de morango, refrigerante, sucos de caixinha, esses alimentos, bolinhos prontos, que a gente vê que as crianças estão, consomem muito, né, no lanche escolar, por exemplo, e evitar que essas crianças também, elas comam na frente das telas. Então, tentar que a criança se sente à mesa, coma sentada à mesa, preste atenção no que está fazendo, na sua saciedade, os pais tentarem cozinhar e comer junto, né, quando for possível. E se a gente for pensar também na introdução alimentar, fazer uma boa introdução alimentar. Então, desde que seu filho comece a comer, você oferecer os alimentos da forma correta para esse bebê. Isso ajuda muito a evitar a obesidade infantil. Como é importante para você prevenir a obesidade infantil, que as crianças, muitas vezes, tenham coisas que elas perderam, nós estamos perdendo como população brasileira mesmo ao longo do tempo. Então, a questão da atividade física, a questão dessa criança ter uma rotina, dormir cedo, acordar cedo, porque você consegue regular os hormônios do apetite quando você dorme bem. Essa criança não comer sentada à frente das telas. Os pais tentarem cozinhar mais com essa criança, comer junto dessa criança, e principalmente reduzir o consumo de ultraprocessados. Os ultraprocessados, né, como eu falei, os biscoitos, iogurte de frutas, refrigerante, são alimentos que a gente chama de hiperpalatáveis. Então, eles são muito gostosos, muito atrativos para o paladar infantil. Então, se para um adulto é difícil resistir, imagina a criança. Então, com o tempo consumindo esses alimentos, essas crianças vão ficar mais condicionadas a querer só esse tipo de comida. Por exemplo, trocar um iogurte de morango, por uma vitamina de morango, né, ou, ah, mas ele não vai aceitar. Às vezes, um iogurte natural com um pouco de mel, com um pouco de geleia. É claro que você vai ter que fazer toda uma adaptação, porque o paladar dele já está ali, né, vamos dizer assim, viciado, né, por esses alimentos. Você pode trocar um biscoito por um biscoitinho que você faça em casa. Tudo aos pouquinhos, né, o bolo, aquele bolinho que você compra pronto, pelo bolinho que você faz em casa mesmo. Tente consumir o mínimo de coisas em pacotinhos na sua casa. Tem aquela frase que fala assim, descasque mais e desembale menos, né. Então, tente levar a sua criança para ajudar você a fazer alguma coisa. Aproveite as férias, vamos fazer um bolo juntos. E aí, nesse bolo, você vai colocar uma coisa saudável, uma aveia, ou você vai diminuir um pouco do açúcar. Procure ajuda, alguém que vá te ajudar, uma pessoa para te orientar, avaliar essa sua criança e ajudar você com as estratégias mais corretas para fazer com ela. A gente não vai conseguir fazer tudo de uma vez. É aos pouquinhos, aos pequenos passos. Mude a rotina da criança primeiro, né. Se a sua criança fica muito no celular, fica muito na televisão, pode parecer que não, mas muitas vezes essas coisas pequenininhas vão fazendo diferença no desenvolvimento da obesidade. A polícia militar prendeu um homem de 50 anos em São Sebastião do Anta, na noite desta última sexta-feira às seis. O motivo? Tráfico de drogas. O homem foi preso durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela justiça da comarca de Inhapim. A operação foi realizada após o recebimento de denúncias anônimas ligando o suspeito ao tráfico de drogas em São Sebastião do Anta. Na presença de testemunha, demos o mandado para ele. Essas testemunhas acompanham até o final. Em dado momento, nós pegamos uma gaveta, uma porção menor de maconha, em consequência às buscas, também um tablet maior que estava em cima de uma cômoda. Novamente, nós continuamos a busca e conseguimos encontrar uma substância análoga à cocaína, de uma porção menor em onze papelote e uma maior, a ser estimado o preço dela. E em decorrência também do MBA, conseguimos pegar com o autor, R$ 230,00 no cumprimento do MBA. E o autor foi conduzido aqui para a delegacia de Caratinga, de plantão, para ser tomada as demais medidas cabíveis. Durante a operação, foram apreendidos R$ 230,00 em dinheiro, uma barra prensada e uma porção grande de maconha esfarelada, pronta para o preparo. Duas sacolas pequenas contendo mais maconha esfarelada, onze papelotes e uma porção grande de cocaína em uma sacola plástica. Quando perguntado, ele falou que tinha pegado em relação ao negócio dele, não quis entrar no caso. Depois, posteriormente, ele falou que pegou essas drogas para as filhas dele, não quis entrar mais em detalhes. Ele tem outras ocorrências não relacionadas a essa, essa mais foi por causa do mandato de busca e apreensão, em decorrência de denúncias anônimas que chegaram até a gente. A população, sempre que possível, está ajudando até a gente no serviço policial, fazendo as denúncias anônimas, sempre que depararem com determinados tipos de delitos. E o caso da estudante universitária, assassinada em Curvelo, na região central do estado, teve um novo desdobramento. Um menor de 16 anos, suspeito do crime, foi apreendido neste fim de semana. Ele teria matado Júlia Lacerda Barbosa, de 21 anos, afacadas e estrangulada, no sítio do pai dela, no último dia 4. Segundo o apurado, o menor teria assassinado a jovem, porque esta reagiu quando ele tentou roubar a motocicleta do irmão dela. O adolescente negou que tenha matado a estudante. Seu depoimento, porém, não convenceu a polícia. Além disso, o suspeito apresentava uma ferida no pescoço, que pode ter sido causada quando do confronto dele com a vítima. O menor foi encaminhado para internação provisória. Agora a polícia investiga para saber se há outros envolvidos no caso. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga e região nesta terça-feira. De acordo com o site Climatempo, a previsão para esta terça-feira é sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos nublados com chuvas a qualquer hora. Em Patinga, a mínima deve atingir os 22 graus e a máxima 29 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 19 graus e 27 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 19 graus e 28 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 20 graus e a máxima 29 graus. Veja a seguir. Vandalismo em Brasília. Autoridades mineiras se manifestam contra atos antidemocráticos. Olha aí, estamos então voltando com o TJS. A gente dá sequência ao jornal desta segunda-feira com a repercussão do quebra-quebra em Brasília, provocado por bolsonaristas radicais. Autoridades mineiras se manifestaram contra os atos de vandalismo. As imagens de destruição dos prédios dos três poderes inundam a internet desde o início da tarde de ontem. O aparato inicial da Polícia Militar do Distrito Federal não conteve o início da invasão e o que se seguiu foi o caos. Na noite de ontem, mais de 300 pessoas foram detidas por participar dos atos de vandalismo. A reação das autoridades mineiras foi imediata. O governador do estado, Romeu Zeman, classificou como inaceitáveis os atos de vandalismo na capital federal. No Twitter, ele defendeu que a liberdade de expressão não pode se misturar com a depredação de órgãos públicos. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais manifestou extremo repúdio e, diante da situação, reforçou a segurança para proteger a sede do Legislativo mineiro. O prefeito de Belo Horizonte também se manifestou. Fuad Noman cobrou reação firme dos poderes constituídos. Um crime bárbaro foi registrado em Resplendor, no Vale do Rio Doce, na tarde de sábado último. Uma mulher matou o marido a facadas, no meio da rua. O assassinato foi praticado em pleno centro de Resplendor. Após uma discussão, a mulher começou a esfaquear o marido. O homem, já no chão, gritava, mas a mulher continuou golpeando-o. A cena foi vista por inúmeras pessoas, que também filmaram o cruel assassinato. Ninguém interferiu, até que o homem perdeu as forças e morreu. Imagens do crime circulam nas redes sociais. Após o homicídio, a mulher fugiu, mas foi capturada e presa em flagrante. Ela disse que o marido a estaria traindo e que a teria maltratado quando ela foi conversar com ele a respeito do assunto. A semana começa com 91 pontos de interdição parcial e 10 bloqueios totais nas rodovias que cortam Minas Gerais. Os temporais do final de semana foram os responsáveis por alguns estragos registrados pela polícia rodoviária. No sul de Minas, a BR-459 ficou totalmente fechada na altura do município de Senador José Bento. No fim de semana, um barranco desmoronou, bloqueando as pistas. Ainda não existe previsão para liberação. Na semana passada, a chuva também já havia aberto essa erosão em outro trecho da rodovia. Ainda no sul, uma cratera se formou na MG-167, entre Três Pontas e Varginha. O tamanho do buraco assusta quem passa por ali. O trânsito ficou complicado em pelo menos dois trechos da BR-381, entre Belo Horizonte e o Vale do Aço. No meio do caminho, em Antônio Dias, continuam os trabalhos de reparo. Na região, um barranco vem ameaçando um dos acostamentos da rodovia. Uma pista também foi liberada na LMG-760, em direção a Jaguaraçu. O local foi totalmente tomado pela lama, após um talude deslizar. De acordo com os bombeiros, um carro foi atingido pela massa de terra e lama, mas o motorista não se feriu. Na região noroeste, a MG-235 está parcialmente interditada, entre São Gotardo e Matutina. Parte da pista de rolamento e do acostamento cedeu. O asfalto se abriu na MG-C259, entre Sabinópolis e Serro, na região do Jequitinhonha. Os dois sentidos da MG-111 estão bloqueados no quilômetro de 68, na região do Caparaó. Em função das fortes chuvas que assolaram a nossa região, houve queda de barreira, havendo obstrução total da rodovia. Equipe do DR e máquinas da Prefeitura de Manhoaçu estiveram no local e estão trabalhando para desobstrução da rodovia. Solicitamos o máximo de cautela aos motoristas que transitam pelo local. Interdição também na Zona da Mata, em Espera Feliz, na MGC 482. Onde ocorreu durante a madrugada uma queda de barreira com árvores interditando parcialmente a rodovia. Já estamos no local, via sinalizada, máquinas na pista trabalhando para desobstrução. Você, condutor, que for passar pelo local, mantenha total cautela e atenção para evitarmos acidentes. E a loja do supermercado do irmão do bairro Santo Antônio, em Caratinga, foi furtada duas vezes na tarde da última sexta-feira. O primeiro furto foi cometido por um jovem de 20 anos. Câmeras de monitoramento do supermercado mostraram quando ele colocou três peças de picanha dentro de sua mochila. O rapaz foi abordado por seguranças quando saía do supermercado e entregue à polícia militar, que o conduziu preso em flagrante à delegacia de polícia civil. O sujeito já havia sido preso outras três vezes em Caratinga, também pelo crime de furto. O segundo furto ocorreu cerca de duas horas depois do primeiro. Um homem pegou da prateleira um par de chinelos, entrou no banheiro do supermercado com o produto e, pelo basculante, fugiu do local. acessando a área do estacionamento. Mas ele já estava sendo vigiado por seguranças que correram atrás dele e o pegaram. O indivíduo também foi levado para a delegacia. Muito bem, estamos então finalizando esta edição do TJS, agradecendo a você pela companhia. A todos um grande abraço e até o nosso próximo encontro. A todos um grande abraço e até o nosso próximo encontro. A todos um grande abraço e até o nosso próximo encontro.